Bom dia, bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso projeto Dúvidas de Batateiros aqui onde eu respondo as principais dúvidas e perguntas da minha audiência aquelas perguntas que você deixa abaixo dos meus vídeos, que você coloca seus comentários ali ou deixa lá no nosso caderno de perguntas de batateiro também uma das batatas mais simples que tem dentro de uma batataria, uma das mais simples é um dos pratos mais lucrativos, talvez você não saiba disso mas a batata recheada é uma das batatas mais lucrativas na engenharia de cardápio de uma batataria além da sua, por conta da sua simplicidade, a facilidade de trabalhar, de desenvolver o prato de fornecer isso para o cliente, o volume desse próprio prato que é oferecido para o cliente também se torna algo extremamente interessante já está fazendo muita gente, está expandindo a mente, já começaram a perceber da grandeza que se é trabalhar com uma batataria e você pode adentrar essa oportunidade que está acontecendo nesse exato momento dentro do mercado brasileiro uma pouquíssima, uma pequena parte de pessoas um grupo muito pequeno de pessoas são os únicos que estão aproveitando essa oportunidade que está rolando e você precisa entrar nesse grupo até para a gente aumentar esse grupo de pessoas que vão ter esse benefício com as batatarias então, ali eu vou mostrar para você onde que esse mercado está acontecendo como que ele está acontecendo financeiramente e para você perceber como é simples você começar a sua batataria se você ficou travado aí a vida toda poxa, nunca consegui tirar meu projeto do papel ali é oportunidade de você fazer isso ali você vai ter a chance de pegar esse projeto e colocar no mundo real você vai ter a chance de aprender como transformar as suas ideias em projetos e esses projetos serem transformados em dinheiro aí também, tá bom? se você acha que, ah, eu até hoje não fiz nada para começar meu negócio porque eu não sou bom de cozinhar, não sei cozinhar, entendeu? existem dois caminhos para quem não tem habilidades ainda com a culinária é você seguir receitas o problema de algumas receitas é que vocês acabam pegando o pessoal que não está começando aí sai pegando receita de tudo quanto é lugar e às vezes pegam receitas de lugares que não têm conteúdos tão confiáveis assim e que isso pode te atrapalhar fazendo você testar pratos que te fazem até perder dinheiro ainda mais nesse começo você começar a perder dinheiro no seu primeiro investimento ali no seu negócio a gente já fica um pé atrás, né? poxa, será que isso funciona para mim ou não? e aí começam a ter aquelas âncoras te travando nesse processo de montagem do seu negócio então não encontrar caminhos de segurança para fazer o seu negócio pode realmente te travar às vezes você está aí com o seu projeto parado há tanto tempo por conta das más experiências que você teve na hora de pesquisar informações sobre o seu projeto e isso te fez tomar atitudes que deram errado causando medo não estou falando só com a questão de batata mas sim com outras coisas também hoje a gente tem um conteúdo ali por que a gente está prestando tanta atenção dedicando tanto esse projeto até passando madrugada meio que acordado para poder oferecer isso para vocês porque a intenção é realmente ajudar tirar vocês dessa situação aí dessa estagnação de ficar parado com essa âncora travando vocês de começar ali a intenção do workshop de jornada batatolândia é realmente destravar você e colocar você no mercado é um mini curso gratuito 100% online que você pode fazer ali e você consegue montar o seu negócio com muita clareza sem dificuldade sem esse estresse inicial e com baixíssimo investimento vocês vão ver na aula de hoje como é simples você conseguir começar e olha, essa simplicidade que a gente está mostrando ali ela é relevante por que? porque a gente está falando ali de um dos pratos mais com a maior margem de lucro de uma batataria e você não pode dar mole com a oportunidade como essa você precisa implementar isso no seu projeto de forma muito imediata e para a batata palha eu preciso cozinhar antes de palhar não, não tem necessidade não você pode fazer com ela direto ali porque ela é um prato com desidratação então você pode desidratar essa batata direto na própria gordura tá bom? você faz o próprio branqueamento e a fritura direto lá tá bom? eu fatiei e coloquei na água fervendo e depois dei choque térmico coloquei no saco e direto no freezer é, você fez branqueamento tá? você fez branqueamento aí tá certo tá bom? aí você consegue congelar agora, o que você vai ter que fazer aí ô Carlos nesse processo na hora de tirar essa batata tem que ir para a fritura direto cara não pode perder nada de temperatura quando a gente fala que é uma batata palito é, por exemplo tem que ter uma quantidade de massa maior ela estabiliza um pouquinho mais a temperatura mantendo a rigidez da batata show de bola mas se você for ah, você tá falando de batata palito ah tá você tá fazendo branqueamento então beleza achei que era batata chips tá bom? é fatiei eu fatiei eu coloquei na água fervendo e depois dei choque térmico coloquei no saco e direto no freezer não, show de bola é isso aí mesmo você acabou de fazer branqueamento isso é branqueamento com a base de água ok? então tem que fazer isso aí mesmo ok? agora quanto a gente trabalha com congelamento fazendo branqueamento e congela nessas batatas será que é uma boa ideia fazer congelamento da batata? será que isso vale a pena realmente? então você tem que começar a fazer cálculos aí da sua produção de custo sua produção de custo ou seja no decorrer do tempo vocês podem observar que trabalhar com batata congelada mesmo se dando pra você começar entenda que é pra você começar ah, mas eu vou fazer a minha própria produção mesmo assim ela só é viável em dois momentos primeiro se você não sabe como trabalhar com essa batata de forma in natura primeira coisa segundo é que se você vai ter uma saca perdendo ali ah, minha saca choveu muito aí vai perder minha saca eu não tive venda fiquei preso em casa por conta de coronavírus é não tenho como vender alguma coisa aconteceu sua batata vai estragar aí você faz o branqueamento e congela essa batata fora isso não tem qualquer motivo pra trabalhar com ela por quê? você gasta mais gás você gasta mais óleo tá certo? sua margem de lucro é extremamente menor você tem mais oito processos por trás disso aí que é fazer o branqueamento na água dois choques térmicos empacotamento depois você vai perder aquela embalagem aí vai pro congelador sustentar aquilo ali manter espaço cara, dá um trabalho violenta ah, é ruim? não, não é ruim tá? não é ruim de forma alguma eu fiz muito tempo muitos anos na minha vida inclusive hoje se for necessário eu tenho que implementar mas o trabalhar com o branqueamento com a batata congelada é pra você ter uma segurança de não perder o seu tubérculo fechou? então, o segundo passo é esse aí não saber produzir o primeiro e o segundo pra não perder o tubérculo fora isso trabalhar com a batata in natura é o caminho do céu porque fez o branqueamento fritou acabou nada o trabalho você vai ter é descascar essa batata ali fazer a remoção de amido e a secagem no restante já é tá tudo funcionando tá? então, dá pra ficar como é que eu faço pra essa batata ficar bem gostosa trabalhando com ela congelada tem processo você pode fazer nós se for fazer o branqueamento coloca um realçador de sabor na água de cozimento e também um caldinho que nó tá? ah, qual caldinho que nó? sazão não, viu? sazão é uma espuma mas coloca um caldinho que nó aí vocês vão ver que diferença que vai dar é nessa batata aí você vai ter um saborzão assim, ó massa demais pra poder degustar aí com seus clientes Luciana falou o seguinte suas dicas também servem para batata palito tô querendo sair da pré-frita sair da pré-frita para a in natura o que me aconselhou nossa eu já teria feito isso há muitos anos Luciana tá? então o caminho é esse a gente trabalha com batata congelada igual essas situações que eu falei agora tá? é pra começar não sei trabalhar com batata in natura não tem o que fazer é trabalhar com ela fora isso Luciana ó só pra você entender só pra você entender por alta assim drasticamente trabalhar com batata pré-frita congelada sua margem de lucro fica por volta de 35% e 20% 35% e 20% é o máximo que você consegue chegar se não tiver nenhum erro e a longo prazo esse custo essa margem líquida ainda é menor porque você queima mais o choque térmico que você dá na gordura toda hora toda hora toda hora calor gelo calor gelo sua gordura tende a quebrar o lipídio dela com mais facilidade quebrando o lipídio ou seja você perde a resistência da gordura de fritar por mais tempo ela vira um óleo na sua mão vira um óleo de soja por conta desse choque térmico toda hora e aí faz com que você queime mais gordura quando você trabalha com batata in natura você não tem choque térmico primeira coisa você não tem choque térmico é um processo só fritou ou frita direto ou faz branqueamento pra fritar depois aí o que vai acontecer sua margem de lucro chega a ser entre 50% e até por volta de 65% pra 70% de líquido a diferença é muito grande você paga hoje você for comprar uma saca novamente não sei esse momento de pandemia que a gente tá passando a não ser esse momento uma saca de batata vai sair pra você por volta de aqui em Brasília 90 100 reais entendeu o quilo da batata tá saindo a 2 conto aí contando com o processo de preparo já com o processo de preparo essa batata tá ficando produzida ali cada quilo por volta de 3 reais 2,80 3 vamos arredondar pra ficar pesado só pra galera falar ai meu Deus tá caro 3,50 e 4 reais 4 reais o quilo de batata já pronta entendeu ah mas eu compro um saco de 2 quilos ali a 8 reais não meu irmão tô falando de saco pronto tá 8 reais você vai comprar ela congelada vai ter que manter ela gastando energia com o refrigerador ainda e depois você vai ter que fritar gastar gás e gordura o dobro tá entendendo então tem um monte de processo por trás a in natura ela é o caminho do sucesso pra você ter mais resultado ó o Carlos falou aqui agora tô pagando a saca 165 com 50 quilos de batata tá beleza 165 não tá ruim não é o preço normal que rola por aqui com a batata Caesar ou César também uma batata Marquise uma batata o que mais essas duas que a gente paga mais ou menos esse valor entre 150 e 180 reais aí tá então tá dentro da margem não tá fora normal mas tá na coronavírus quando acabar a coronavírus já tá acabando essa bosta vai voltar ao normal tende a cair o preço drasticamente e aí você vai ter uma margem ali uma batata pronta por quilo de batata por volta de 3 reais aí compara o que você tá pagando aí o que você tá pagando 165 reais em 50 quilos faz um cálculo aí pesquisa no mercado quanto que daria 50 quilos 25 pacotes de 2 quilos de batata pré-frita congelada no supermercado entendeu então a diferença é drástica a diferença é absurda e também outra coisa ô Luciana é o processo de trabalho de preparo nossa você vai ter você vai reduzir demais no tanto trabalho que você tem com batata congelada não tem trabalho nenhum entendeu não tem trabalho nenhum armazenamento é mais fácil simplificar mas assim cada um trabalha do que quer né eu tô falando do que acontece com as minhas experiências Fernando Bom Tempo Bom dia Rafael estou absorvendo a cada dia seus ensinamentos Deus abençoe sempre amém filho gratidão que Deus te prospere em tudo que você fizer que suas batatas sejam um canal de bênção uma ponte de Deus até a vida das pessoas ali tá bom gratidão de verdade é Saulo Alves bom dia professor posso deixar as batatas na água com amido pode sim não tem problema não e outra pergunta quando o movimento não estiver bom por exemplo vem de 10 porções e o movimento para peraí e outra pergunta quando o movimento não estiver bom por exemplo vem de 10 porções e o movimento parou uns 20 minutos como posso fazer para a gordura não esfriar muito tem um macete ah cara não é nem questão de macete é que assim existem processos de preparo na verdade eu não sei com qual batata você está falando já fala aqui para a gente qual batata que você está trabalhando e aí o que vai acontecer se você tiver um processo de preparo por exemplo com a batata palita que normalmente é a mais demorada em si para poder fazer o trabalho no segmento de fritas ali você pode trabalhar com essa batata pré frita de forma in natura quando é isso em natura você não depende de ter uma gordura muito alta para poder fazer a finalização do processo não precisa você não precisa não você vai ter a temperatura ali de ponto de coxão dela natural de 195 graus e também olha só ela consegue fazer a fritura em baixa temperatura ou seja de 165 graus para cima ela já começa a fritar então você pode fazer a sua imersão ali rápido quando ela está a 190 graus o que vai acontecer ela frita em apenas 2 minutos e 30 segundos então assim ah mas a minha batata demora muito na fritura você pode estar com problema de maquinária você pode estar trabalhando com o processo errado ou você pode estar trabalhando com a batata congelada ponto se for palito tá bom mas se não é só isso mesmo se você fizer processos antecipados ou seja pré-preparos o que tem que estar pré-preparado é o produto a gordura a gordura não tem nada a ver com isso agora aí entra aquela questão outra coisa que provavelmente você está aí com dificuldade você tem um tacho pasteleiro ou você tem uma fritadeira você não tem um fritador adequado para poder fazer a estabilização dessa temperatura com a rapidez e o levantamento dessa temperatura com rapidez também e isso agrega mais tempo no seu processo de preparo então qual é a sacada aqui você preparar fazer pré-preparo de qualquer uma das batatas que você for trabalhar qualquer uma qualquer uma tá certo aí você consegue ter mais facilidade aí ganhar tempo no seu preparo e não depende da gordura se está fria ou quente para nada não fechou galera se está fazendo sentido esse vídeo para você já dá um dedo no like para eu saber tá bom pode ser deslike também para eu saber que você não está bom esse treino vamos lá marca aí para eu poder fazer sentido para mim o marcos o carlos falou experimentei mas não gostei tá eu prefiro in nature o sabor né marcos não tem comparação não é muita diferença na questão do sabor fechou muita diferença mesmo não tem como nem comparar é Luciano falou batata suíça posso palhar posso palhar antes de cozinhar pode sim pode fazer isso sim mas você tem que estar com branqueamento é bem pontual ali se você tiver qualquer erro de branqueamento é só batata vai empretar vai ficar vai ficar vermelha vai ficar acinzentada escurecer fica preta pronto é isso entendeu e aí não presta ah mas aí se acontecer isso perde a batata não você não perde o sabor você não perde nada ela só fica feia e se você for vender o cliente fala não você não está queimado a batata não está queimada mas por ela ter tido contato com o oxigênio e o metal do corte o que acontece ela quase que carboniza não é nem carbonizar porque eu precisaria de fogo mas ela começa como é que eu posso dizer ela oxida é isso ou não ela vai oxidar e aí você tem uma batata feiona ali para poder trabalhar gratidão pelos likes galera show de bola que estava fazendo sentido para vocês agora faz mais sentido ainda para mim gratidão fechou então vamos lá mais perguntas aí meu tacho é pasteleiro mesmo e como faço para ela pré-cozinhar cara é pré-fritura uma coisa que você pode fazer aí com a batata palito é fazer a pré-fritura mesmo mas você vai sofrer um pouquinho com esse tacho aí sal esse tacho pasteleiro que você comprou aí é para você começar começou beleza resolveu ganhou dinheiro compra outro acabou não tem nem conversa esquece mano entra com um fritador de cara de cabeça cai para cima disso é um investimento que vale cada centavo porque se você for contar só o gasto que você terá com a queima de gordura em excesso utilizando um tacho ou uma fritadeira o fritador já está pago no final do mês tá bom então no final do mês não no final de um período de 3 4 meses em um mês provavelmente não dá não mas a médio e longo prazo nossa vale muito a pena então assim ganha dinheiro e compra um fritador pronto essa é a primeira coisa agora como é que eu posso fazer para esse tacho trabalhar sem ter como é que eu posso dizer sem ter dificuldade né então assim pré-preparo como é que você faz esse branqueamento igual o Carlos falou aqui foi lá faz o cozimento da sua batata só que você vai ter que congelar do mesmo jeito e pronto não tem não tem muito o que se fazer não ok agora tem uma técnica tem uma técnica que tem no mercado que se chama técnica avatar controle de temperatura e com a técnica avatar é o que você faz você faz o branqueamento e choque térmico dessa batata no próprio processo de fritura certo tem um cara que se chama Rafael Arboré foi ele que inventou essa técnica depois de apanhar muito na vida entendeu aí você vai lá e aprender essa técnica tem no youtube eu falo muito sobre ela o que você pode fazer isso vai te ajudar bastante aí tá no seu caso principalmente tendo um equipamento como esse você tem que trabalhar não dá pra trabalhar congelar não você quebra sua temperatura toda hora você tá perdendo gordura tem pro gás porque ela quebra aí tem que subir tudo de novo até chegar na temperatura aí na hora que você termina de fritar um prato você tem que derrubar de novo por conta do outro então você no seu caso principalmente é você Nilson você é obrigado a trabalhar com a batata com a batata in natura fechou então aplica a técnica que vai resolver se não começa com o processo de branqueamento era Nilson que eu tava falando não era o Saulo tá bom o Nilson Almeida olá bom dia que Deus te abençoe amigo faço chips amém gratidão tá Deus te abençoe que eu espero você também e sua fábrica de chips aí faço chips quero fazer palitos tem que fazer branqueamento ou posso cortar e já fritar trabalho com asterix e cupido Nilson Guilherme de Franca São Paulo abraço cheio de bola o Franca é massa né cara o Franca é massa consegue muito maquinário barato tem um monte de de empresas que me fornecem equipamentos para os meus maquinários porque eu tenho uma fábrica de equipamentos né fabrico fritador fabrico tudo para batataria deixa eu ver o que você me perguntou quero fazer batata palito tem que fazer branqueamento tem sim toda batata palito tem que branquear qualquer tubérculo tem que fazer branqueamento tá bom tem que fazer agora existe branqueamento em dois passos tá branqueamento para choque térmico branqueamento para descanso e branqueamento direto ou seja o que é branqueamento direto já coloca essa batata na imersão da gordura e já faz a fritura direta pronto ela não tem ela começa e vai até o final simples desse jeito só que é importante que você tenha uma potência de resistência no mínimo não vou nem falar de agás aqui tá mas você tem vou descer um pouquinho mais aqui para sentar mais confortável nessa cadeirinha aqui tá todo mundo para lá para as bandas do escritório lá tá uma bagunça lá que a gente passou gravação resolvendo um monte de coisa a gente me expulsaram do escritório tem três dias que eu não fiz lá aí ô Nilson o que vai acontecer olha e aí aí o que vai acontecer você vai ter que branquear vai ter aí se você for trabalhar com ela para fabricar palito direto de uma única vez a potência mínima que você vai precisar é de 5 mil watts aí na 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 sua resistência aí você consegue sustentar por quê? o que interessa aqui não é você ter alta temperatura é você estabilizar a temperatura tá bom? é estabilização de temperatura que nos interessa para trabalhar com as batatas não é eu consigo bater 200 graus cara isso não muda nada você não precisa bater 200 graus mas se bater 200 graus ou se bater 100 graus você consegue estabilizar se você consegue fazer uma imersão da sua batata e sustentar a temperatura dela é essa a diferença de uma fritadeira um tacho para um fritador ok? porque ele estabiliza a temperatura estabilizando você coloca ali aí ela frita todinha vai demorar um pouquinho mas vai mas se colocou não tem mais nada que se preocupar você pode atender cliente fazer molho limpar a mesa tirar mais pedido porque a batata continua fritando ali sozinha fechou? esse é o caminho para você ter um bom resultado com ela também frito nos tachos são dois abraços pois é aí vocês estão dá para começar lembrem disso tudo na vida tem um começo tem a semente entendeu? a sementinha ela é pequenininha ali não tem tanto valor um fruto da semente vale mais uma árvore é mais caro do que uma semente a gente tem clareza disso mas faça desses tachinhos que vocês tem hoje escadinhas para vocês crescerem nesse mercado se você se depender de ficar com uma maquininha que não resolve vocês vão ter dificuldade mas Rafa eu só tenho isso cara não tem problema entro no mercado ó vocês já observaram vários testemunhos de depoimentos dos meus alunos que em duas semanas essa galera conseguiu de volta todo o investimento que eles fizeram entendeu? lá no workshop eu estou mostrando isso lá no workshop tem prova real tem lá o o Marcos o Marcos é dono do busão busão um X batataria depois vocês dêem uma olhada lá cara é um ônibus o cara mobilhou um ônibus loucamente esse ônibus o ônibus maior bonitão gigante chega um ônibus pararam assim um food truck gigante foda mesmo de bonito tá mudando de ramo porque o conceito estrutural não sustenta só a questão de lanches em si então nesse momento o que ele está fazendo tá mudando de ramo tá indo pra batataria e aí o que acontece os maquinários que ele está tendo lá vai ter que fazer um monte de modificação beleza então independente e são máquinas boas viu são máquinas boas só que a demanda do cara precisa que tem maquinários com um pouquinho mais de potência certo então assim pra vocês crescerem vocês vão ter que trocar maquinários maquinários é quase que obrigatório mas entendam comecem entrem no mercado pelo amor de Jesus Cristo ou pelo amor por amor a sua própria vida empreender transforma o negócio tenha força necessária pra mudar todo o caminho da sua vida qualquer pessoa que sonha e precisa e quer ter sucesso na vida principalmente na vida pessoal e financeira você vai ter que montar seu negócio não tem escolha entendeu o negócio compra muita velocidade na sua vida te compra muita liberdade ele te abre caminhos que você nunca iria passar ele te coloca diante de pessoas que você talvez nunca iria conhecer se você fosse simplesmente um empregado de alguém construindo um sonho que nunca ia ser seu tá então empreender é o caminho pra isso aí se você quer ser empreendedor você tem que se preparar é primeiro ser para ter então comece já colocar a sua cabeça olha eu vou montar o meu negócio e eu preciso de equipamentos maquinários corretos pra isso então o que a gente precisa fazer pra isso transformar os maquinários que estão na mão de vocês hoje em escadas pro crescimento no workshop eu estou mostrando literalmente como vocês conseguem começar uma mini batataria da cozinha da casa de vocês da cozinha de casa na cozinha se você quiser hoje montar uma batataria que fatura entre 6 e 12 mil reais todo mês simplesmente sem sair de casa dá pra vocês montar assiste o workshop vocês vão entender claramente o do que que eu estou falando fechou então vamos lá Nilson também frito no tacho grande santo tamo junto jose carlos meu querido sou de gongogi bahia gongogi bahia massa trabalho com batata chips cheguei agora chegar a pouco me explica como faço o branqueamento das batatas não preciso fazer branqueamento pra chips não não preciso branquear não só se você for perder vou perder aqui a batata se não fizer o branqueamento tá estragando a saca aí o que eu faço aí branqueia fora isso não tem nada não preciso fazer nada não tá tudo certo bora lá bora lá Michele falou o seguinte bom dia quero agradecer todo o seu empenho pra nos ajudar terminou? tá traz aqui pra mim por favor todo o seu empenho para nos ajudar pelas madrugadas trabalhando pra nos dar o melhor Deus abençoe toda a sua família e equipe show de bola gratidão viu Michele gratidão de fato ó é Deus é quem me dá muita energia pra isso olhar pros meus filhos também se torna em combustível e querer ver vocês também crescendo minha equipe nossa não sei nem o que falar não sou ninguém sem eles não entendeu eles são merecem todo o crédito é quase 99% do crédito é deles tá eles quem sustentam tudo isso aqui funcionando eles que são os braços as pernas ali eu só fico na cabecinha mesmo aqui organizando tudo isso mas eles quem bota a mão na massa é aquela galera ali então gratidão a minha equipe tá do meu lado me ajudando com tudo e vocês também tá bom gratidão eu amo fazer isso que eu tô fazendo aqui eu acredito nesse projeto e mais do que eu acredito em batata eu acredito em vocês eu sei o quanto vocês terão capacidade de mudar a realidade do nosso Brasil tá o quanto vocês terão a capacidade de transformar a economia desse país mas vocês precisam empreender tá na hora não dá mais vocês ficarem nessa situação de não realizar o sonho de vocês tá ah tô desempregado cara empreende tem três formas que eu considero que as pessoas começam a empreender primeiro pela oportunidade que está aberta ali certo a segunda a segunda é pela necessidade tá pela necessidade e a terceira é porque ele não sabia mais o que fazer não tinha nenhuma das situações então nós estamos fazendo isso que sabe o resultado que funciona a gente está vendo o resultado dos meus alunos aí galera essa galera está muito linda o resultado deles é a mãe que botou pra casa que não tem que leva o filho pra escola que faz almoço pro marido em casa quando o marido chega a casa tá limpa é a marido que tem tempo agora pra cuidar da esposa estão beijando a boca já tem aluno falando ah nós estamos até beijando a boca sabia nem que era isso mais hoje tem família ficando dentro de casa tem aluno meu falando assim Rafa ó eu não volto mais cara tô de quarentena em casa tô de quarentena em casa mano e eu não vou voltar não vou voltar eu não volto pro trabalho mais eu vou continuar aqui porque as batatas estão desenrolando tudo aqui e dentro de casa na quarentena antes de bater o mês dele já ganhou o dobro do salário eu falo não vou voltar não minha esposa vai me ajudar tá todo mundo feliz ali graças a Deus nós estamos conseguindo cumprir essa missão e a oração de cada um de vocês tem feito isso aqui se torna realidade tá bom a oração de cada um de vocês cada curtida que vocês dão nesses vídeos aqui cada comentário cada participação que vocês fazem é o que leva isso aqui pra frente que isso faz sentido pra mim faz sentido pra minha equipe também tá então gratidão pelo carinho pelos votos de bênção aí pelas orações de cada um de vocês tá sendo fácil não tá fácil pra cantar nada já é a terceira noite que a gente passa em claro em claro entendeu de ontem pra cá ontem eu acordei atrasado onde vocês viram que a gente fez a live aqui essa live de ontem aconteceu às 8h30 porque eu acordei atrasado eu cochilei fui dormir já era 4 horas da manhã eu falei não preciso desmanhar só um pouquinho ali e volto aí quando eu fui ver o telefone lá já batei na porta já tá atrasado corre lá o pessoal já tá esperando atrasado e hoje aí de lá pra cá de 8h30 de ontem até agora nós estamos em claro em claro o suposto tá todo mundo aqui tocando terror pra ver isso aqui acontecer entendeu então assim é tá massa uma adrenalina violenta mas quem quer faz quem não quer dá uma desculpa eu não tenho desculpa nenhuma pra dar pra vocês eu coloco minha cabeça graças a Deus toda noite com minha cabeça no meu travesseiro e agradeço a Deus obrigado por mais um dia toda noite não tem três noites que eu não tô dormindo ali dormindo pouco talvez né mas eu tô colocando minha cabeça no travesseiro ali com a mente tranquila porque eu tô cumprindo a minha missão meu dever tá sendo cumprido pra levar a sua vida pro próximo nível pra levar o seu projeto pro mundo real pra você crescer nesse mercado e vai dar certo vai dar certo eu não vou deixar nenhum batateiro pra trás só se ele quiser ficar fora isso vocês vão conseguir sim fechou gratidão tá Michelle Messias Martins Olá Rafael Deus abençoe a batata chips depois de pronta ao embalar posso colocar temperos nela e depois de temperado qual a validade dela obrigado Rafael tamo junto tá bom Messias gratidão Deus te prospere aí muito tá filhão então é interessante que você faça você já tempera essa batata após já ela fritou saiu da fritura já vai faz a temperagem o tempero ali já agrega nessa batata e tá tudo prontinho o que que vai validar a sua o tempo dessa batata no mercado por data de validade é se você tá trabalhando com uma gordura natural ou se você tá quimicando a sua gordura se você quimicar essa gordura por exemplo com álcool de cereais você consegue bater aí uma validade das suas batatas de até 120 dias tá bom então dá pra você fazer isso aí então a minha média hoje nos meus treinamentos eu ensino como fazer em 120 dias agora o Carlos tá aqui Carlos qual é a data de validade que você coloca nas suas batatas e por que que você coloca essa data de validade nas batatas não só qual é a data mas por que que você coloca que eu vou responder eu vou ler o que ele responder aqui eu vou falar pra você tá bom Messias então você vai entender um pouquinho dessa diferença mas depende do processo de preparo também então a gordura quimicada e também o processo de preparo que você tá fazendo aí com a sua batata ok o José Carlos ok professor desculpa voltar novamente aos finais de semana ok professor desculpa voltar novamente aos finais de semana trabalho com batata palito me fale com branquealas com branquealas então é vamos lá vamos falar de branqueamento então só respondendo aqui a pergunta do Messias coloque 60 dias no máximo por que Carlos que você coloca só 60 dias no máximo para fazer outros pratos vi um fritador na loja do batateiro a gás bem interessante a produção de chips de ontem ficou show de bola e fica mesmo né ela teve uma redução de amido né com sua batata fica ela dá uma modificação muito bacana show de bola viu me ajudou muito quando estava no início eu te ajudei foi que legal vou começar as minhas com as minhas panelinhas mesmo quero fazer o teste para de teste Ana entra no mercado para de brincar isso aqui não é brincadeira não isso aqui é coisa séria isso aqui é uma oportunidade que você pode mudar a sua vida vai testar nada se você for ficar testando pra que eu estou fazendo aqui você está dizendo que eu estou jogando meu tempo fora entendeu não faz sentido eu ficar testando estou ensinando vocês o que precisa ser feito para entrar no mercado não é pra testar se eu vou fazer isso ou não se você vai entrar aquele negócio ah e se não der certo vai peraí por que pode não dar certo ah porque talvez não venda se você acha que não vai vender vamos aplicar a campanha de venda agora pra você já saber que esse negócio funciona ah eu não sei fazer o preparo da batata vamos investir em processos de preparo pra resolver isso aí não é teste parem de ficar testando tá bom para de teste entrem no mercado e assumam na hora que você tem que assumir assumir essa responsabilidade de fazer dar certo não tem essa de teste não ó tô entrando pra fazer pra dar certo o que que é vamos lá a Fábio tá lá todo dia 8 horas da manhã ali sentadinho ensinando a gente fazer tudo que precisa vai pra vem pra cá senta aqui e para de testar pega aprende e aplica pega aprende e aplica aplica simplesmente isso tem uma panela muito boa aqui pra fritura ó uma coisa pra você também tem uma empresária que se chama Kessia a batataria dela se chama Tofrita batataria Tofrita ela é minha aluna da batata empreendedora e a Kessia começou em casa com as panelinhas dela panelinha dela e ó que legal no horário do almoço também eles faziam ela vende né aí eles tem que fazer ela tem que fazer o almoço tinha que fazer né porque o fritador dela já tá chegando lá na casa dela já comprou o fritador com as panelinhas já deu dinheiro pra comprar o fritador dela com as panelinhas comprou treinamento investiu nela primeiramente porque sem a cabecinha dela não funciona o negócio não rende já investiu em maquinário já ganhou dinheiro já pagou a conta do mês de casa o Uber não tava dando não dava dando o dinheiro insuficiente no caso ali com o marido trabalhando as batatas que bancaram tudo lá tá transformando a vida dela então vai lá assiste a Kécia tem a entrevista dela no meu canal lá no YouTube que tá mostrando a Kécia começou com as panelinhas dentro de casa isso não é não tem essa e não começava a ficar testando aqui não vou nada eu não tenho tempo pra testar você não tem tempo mais pra testar tá imagine ó no workshop lá eu mostrei pra vocês vários alunos faturando é de 300 a 600 reais ali todo dia a partir de 300 reais a galera faturando provei pra vocês do tempo que você chegou aqui Anny imagina se do dia que você chegou até hoje se você já tivesse feito isso acontecer quantos 300 reais você não já teria ganhado faz esse cálculo aí você não precisava nem pensar em panelinha tá então esqueçam esse negócio de testar ou entra pra ganhar o jogo ou não joga tá certo entra pra ganhar o jogo ah mas só tem o panelo entra com as panelas pra ganhar o jogo não tem volta começou não volta mais começou não para mais você vai conseguir desde que você se assuma empreender com o seu projeto que vai funcionar os maquinários corretos fazem toda a diferença o Carlos não está falando aqui pra gente e faz a diferença mesmo quando eu modifiquei os meus equipamentos foi que os meus resultados assim pum o meu verdadeiro aprendizado foi quando eu estive com os equipamentos corretos em mãos tá bom Anny eu comecei assim em 2018 sem saída desempregada hoje tem meu próprio negócio eu comprei minha casa olha que massa que lindo não desistir e procurar se informar a respeito show de bola parabéns aí o preto de Angola parabéns rainha parabéns orgulhoso de você viu aí tá vendo tá vendo é isso aí galera isso aí que tem que fazer segue o exemplo da preta aí é graças a Deus e esse rapaz foi uma luz na minha vida na época show de bola amém feliz demais aí fazer uns prints desses negócios aqui que eu vou postar lá no meu canal estranho como é que faz esse print aqui é aqui vou colocar esses depoimentos lá pra galera ver então beleza vamos lá é cadê o Carlos falou e precisamos de equipamentos corretos para os pratos ficarem perfeitos além das técnicas passadas pelo mestre tamo junto cadê cadê coloca 60 dias no máximo uso álcool e uso álcool de cereais olha tá vendo então pra você ter um período mais estendido você vai precisar quimicar a sua batata fechou quer dizer quimicar a sua gordura batata não então você quimicando sua gordura no caso aí com álcool de cereais você consegue bater 120 dias aí definindo o processo de preparo bem certinho tá bom coloca essa validade para evitar trocas no cliente show de bola eu disse testar as panelinhas para início nada disso você vai começar as suas panelinhas vai testar nada vai entrar no mercado com elas e em duas semanas você já tem que estar com dinheiro para comprar igual a Cassie em duas semanas você comprou um fritador novinho um dos melhores fritadores que nós temos aqui com o que? com panelinha tá bom nada de teste entra para jogar e ganhar o jogo e graças a Deus colocou e graças a Deus coloco minhas batatas no ponto certo e na boca do caixa show de bola parabéns e na minha cidade não tem concorrente de batatas sem conservantes tá vendo? tá todo mundo fazendo o que todo mundo faz aí você chega no mercado implementa algo completamente diferente e consegue gerar um resultado incomparável quando você come o cliente come duas batatas assim e fala meu Deus eu quero essa daqui que não tem conservante o conservante causa diferença assim na batata o processo de preparo também interfere muito tá bom? então é isso vamos falar aqui sobre a pergunta do José como branquear as batatas? você deve estar falando de batata palito né? batata palito para branquear vai colocar na água certo? vai aquecer uma água quando essa água ferveu que ela esquentou ali começou a ferver você coloca a sua batata tá? essa batata tem que derrubar a temperatura da água completamente essa batata fica ali dentro até a água começar a ferver novamente quando essa água começar a ferver novamente a sua batata estiver ao ponto de não chega a ser al dente ela tem que estar mais resistente um pouco que al dente aí você vai colocar na água quando essa batata começar a cozinhar também você entrou no processo de branqueamento aí o que vai acontecer? vai tirar dá um choque térmico saiu da água ali choque térmico como é que é? água gelada dá água gelada ela tem que encerrar o processo de cozimento encerrou o processo de cozimento empacota geladeira congelador aí beleza tá tudo certo fechou? esse é o caminho isso pra trabalhar sem conservantes porque o Carlos tá falando que conservantes pega até fogo e é verdade tem conservantes aí que taca fogo na parada tá? então é simplesmente isso pra fazer Rafael eu poderia fazer esse branqueamento na gordura? poderia mas aí é um processo um pouquinho mais complexo que eu não vou entrar nele aqui não porque aí depende de estabilização de temperatura a gente tem que falar de proporções eu não vou entrar nesse quesito não professor como usar o álcool de cereais nas batatas de 5 a 10% na quantidade de gordura de 5 a 10% na quantidade de gordura só isso aí faz a fritura normal com qualquer processo William Rafael se eu não tenho como quimicar se eu não tenho como quimicar e a minha gordura a validade da batata peraí se eu não tenho como quimicar e a minha gordura a validade da batata chips é pra quantos dias? 7 dias no máximo tá bom? 7 dias no máximo pra fritar batata chips qual a melhor gordura? só com óleo fica bom? só com óleo funciona não é que fica bom não só com óleo funciona me dê o mouse aqui por favor tá? só com óleo funciona tá bom William? mas não é o melhor caminho não não é o melhor caminho pra você passar não por quê? porque o ponto de fumaça ele é muito baixo aí você vai ter aquelas batatas com aquela cara feia que parece que ela tá meio acinzentada o cliente come depois de 3 dias ele tá achando hum, isso aqui fritou com gordura velha não é nem por quê por quanto do sabor às vezes é por conta do cheiro então isso aí pode atrapalhar qual é a melhor gordura? de palma gordura de palma melhor de todas pelo menos até o momento gordura de palma pra trabalhar com a chips se for batata palito aí vocês tem que vocês já precisam segmentar aí pra tá gordura composta só trabalhar com gordura composta já tá valendo o início galera quem já tá participando do workshop aqui me fala aqui nos comentários me avisa aqui que eu vou responder agora só só quem tiver participando do workshop quem tiver inscrito quem não tiver não vai responder também mais não eu hein não pode o que que não pode só vou responder quem tiver inscrito no workshop que eu participo lá quem não tiver não vai responder nada Anny eu pode perguntar Carlos também pode perguntar quem mais que tá perguntando aqui deixa eu ver quem não tiver não vou não tiver no workshop responde aí que você tá no workshop senão não vai responder a sua pergunta não tem que colocar estou no workshop aí você faz a sua pergunta tá estou no workshop jornal da batata holandia palma é uma marca não agropalma é uma marca palma é uma gordura específica é uma gordura derivada da própria palma ok que é a gordura de palma a batata palito branqueada tem quanto tempo para usar sem congelar e sem escurecer ah ela vai demorar não é que ela não escurece mais tá depois do branqueamento ela não escurece mais só que ela vai virar uma gelatina né ela estraga aí não precisa por isso choque térmico porque assim que sentido faz você dar um choque térmico na batata e você não vai congelar nenhum entendeu então se não vai congelar deixa a batata sossegada não mexe com ela não deixa ela quieta mas ela a intenção não é esperar branqueamento é pra dar um choque térmico e fazer o congelamento ou fazer a fritura não é pra nada de ficar esperando não agora se você for fazer branqueamento com base de gordura aí sim Rafael me explica eu não explico porque assim depende de um monte de fatores aqui pra vocês conseguirem fazer então aí a gente vai entrar vocês tem que ter um pouquinho mais de informações pra gente conseguir bater um papo massa aqui se alguém tiver mais informações com mais clareza saber como é que faz o processo a gente pode dar orientações aqui de como até potencializar se não não vou nem entrar no assunto porque aí é é tipo eu vou dar um opotó pra um recém-nascido igual vocês assim que estão aprendendo ainda aí dificulta pra vocês Anderson Anderson filho como faz pra entrar em contato com o suporte é entra na loja do batateiro www.lojadobatateiro.com.br e lá tem dois números qualquer um daqueles dois números você pode entrar em contato pra poder falar com a gente ali fechou? José professor álcool de cereais usa na gordura quente ou fria tanto faz qualquer um Jesus abençoe absurdamente sua vida amém Leandro gratidão filhão gratidão tá bom? Deus retribua você e te prospere muito tá? José Carlos eu uso do caldo quinó pra dar gosto nas batatas qual o momento que eu posso usar? José Carlos tá achando que é só Ana Maria Braga né José Carlos? eu hein? meu Deus sua pergunta coisa de culinária você vai montar o que? uma cozinha ou montar um negócio? pergunta nem como é que eu vendo? como é que eu ganho dinheiro? o que que tem antes você sabe um monte de receita que você não consegue vender? tem que aprender a vender José Carlos eu hein? mas é no processo de mananqueamento pra usar o caldo quinó tem que ser no processo de cozimento ali quando branqueia a batata tá bom? não entra em processo de fritura só no branqueamento ali que já vai dar já vai funcionar pra vocês galera do Instagram já bateu uma hora de live aqui nossa transmissão vai cair vai acabar gratidão vocês daqui a pouco corre lá no workshop que eu vou liberar pra você se não conseguir entrar entre em contato vai lá na loja do batateiro pega o nosso número de suporte e entre em contato que a gente vai liberar o acesso pra vocês na mesma hora tá bom? abraço, gratidão lá eu te respondo essa pergunta também que vocês precisarem aqui deixou Deus abençoe vocês a gente se vê lá fui, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau